Acorda, Dourados! Acorda, Mato Grosso do Sul! Chega a hora de cantar Não Dê Alex! Ao vivo, no Balanço da Cidade! Vai! Olhando na tua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir, me despedir Não é justo que o nosso time um beijo não seja na boca Não é justo que o nosso time um abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo, faz amor Esse é meu último pedido Olhando na tua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir, me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Ransiribora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Ransiribora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo, faz amor, faz amor de Alex, de longe, olhando na tua cara não tem volta. Senhor e senhora, em salva de palmas, Levy e Max, tudo bem? Nando e você, Alex, tudo bem com vocês? Tudo bem, Rodrigão. Quanto tempo para te trazer aqui, né? Então, só promessa, né? Tô igual, ô louco, bicho, ô louco, ó, tava de férias, tava de férias, aí o Nando, Rodrigão, eu vou lá no seu programa, falei, calma, vai numa ocasião especial, véspera do Dia das Mães. Nossa, que satisfação, hein? Mas você cantava sozinho, agora tá com dupla, é isso? Na verdade, a dupla existe há três anos, né? Mas eu tive uma carreira solo, eu canto sozinho, canto com dupla, mas o nosso projeto faz três anos. Agora, Nando e Alex são douradenses? Exatamente. São douradenses, você nasceu aqui, você mora em qual bairro? Eu sou douradense, eu moro no Jardim Flamboiã. Flamboiã? Flamboiã. E você, Alex? No Parque Alvorada, deixa eu colocar aqui, no Parque Alvorada. Isso, moro aqui no Parque Alvorada. Alex, é cliente do Levy e Max, né? Com certeza, todo fim de semana vem aqui, né? Todo dia, classe. Pessoal, e olha, daqui a pouquinho eu converso mais com vocês, fiquem aí, vamos cantar mais, vamos animar o pessoal do Levy e Max.